Olá, eu sou o Jônatas, sou aluno do Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo da Escola Política Fica da USP e hoje eu vou falar um pouco sobre o sistema de ventilação em minas subterrâneas brasileiras. O projeto contou com a colaboração do Elton Teixeira da Silva e com a orientação da professora doutora Ana Luíza Marques Aires da Silva. Bom, quando se fala em ventilação subterrânea nas minas brasileiras, há um grande déficit de informações sobre esses sistemas. Com isso, o projeto visa contribuir com o acesso à informação, com a criação de um banco de dados e acesso às informações sobre o sistema de ventilação dessas minas. A metodologia foi dividida em três fases, sendo a fase 1 a revisão bibliográfica, considerada o livro base, e também algumas outras bibliotecas digitais e reuniões periódicas com a professora orientadora a fim de fazer o envelhecimento. A fase 2 foi baseada no desenvolvimento de um form, de um Google Forms, a fim de padronizar as informações recebidas pelas empresas e o contato com as mineradoras propriamente dito, seja via telefone, seja via e-mail. E a terceira e última fase contou com a comprelação de dados e com a criação do banco de dados via Excel, com análise dos meios que serão apresentados no resultado. Considerando as minas que foram possíveis de obter os resultados, a gente chegou em um número de 51%. Infelizmente, 17 minas não foram possíveis de ser contatadas devido à dificuldade, seja de encontrar esse contato, ou seja, de encontrar alguma informação que fosse realmente verídica sobre os dados dessas. Quando a gente fala sobre o tipo de ventilação, na ventilação principal a gente observa que 63% das minas subterrâneas brasileiras contam com o sistema de exaustão. Já na ventilação auxiliar dessas minas, 55% delas contam com sistemas do tipo insuflamento. Quando a gente fala do tipo de ventilador utilizado nessas minas, seja na ventilação auxiliar ou seja na ventilação principal, o tipo de ventilador mais presente nesses sistemas são do tipo axial. Além dos ventiladores, a gente pode observar que grande parte das minas contém dispositivos de controle auxiliar. Dentre eles, a gente pode destacar cortinas, portas ou paredes. Além disso, ao analisar as minas mais profundas, com profundidade acima de 500 metros, a gente pode observar que 63% delas contam com sistemas de refrigeração. Isso devido à influência do gradiente geotérmico nessas minas. Podemos destacar também que, apesar de baixo, há um grande aumento no número de sistemas VOD, ventilação sob demanda. Isso porque sistemas inteligentes acabam diminuindo o custo energético, e trazendo mais segurança, já que esse sistema consegue controlar com mais eficácia os contaminantes presentes no ar da mina. Na ventilação auxiliar, também há grande presença de dutos, que são os principais meios de promover a circulação do ar na mina. Bom, visto que globalmente o sistema de ventilação principal das minas operam sob exaustão, a gente pode concluir que as minas brasileiras também seguem esse padrão, confirmando as premissas do estudo bibliográfico. Além disso, a predominância por sistema de insuflamento na ventilação auxiliar se dá pela alta velocidade do fluxo de ar, o que permite o alcance de longas distâncias. Também como foi observado, tanto na ventilação principal quanto na ventilação auxiliar, o tipo de ventilador utilizado por grande parte das minas subterrâneas brasileiras é o axial. Isso porque esse ventilador tem a capacidade de gerar uma grande quantidade de fluxo de ar. Por fim, a grande presença de dutos na ventilação auxiliar se dá não só pelo meio de circulação de ar na mina, e dá também pelo potencial de se evitar recirculação de ar na mina, evitando assim possíveis contaminações. Bom, aqui são algumas referências utilizadas no desenvolvimento do projeto. Eu gostaria de agradecer ao Programa Unificado de Bolsos, pelo auxílio financeiro prestado, ao Elton Teixeira da Silva, pela colaboração com o projeto, e à professora doutora Ana Luíza Marques Aires da Silva, por todo o conhecimento e apoio ao desenvolvimento desse trabalho. Muito obrigado.